Elô, ninguém me entende. O pior ainda é quando resolvem tentar e me enchem de perguntas. Tá tudo bem? Nem espero responder e continuo perguntando. Opa, preta, por quê? Essa música tá muito alta, não tá, querida? Sonho um pouco, tá um dia lindo lá fora. Ah, dá uma vontade de responder assim, ó. Não, não tá tudo bem. Eu gosto de preto. Música boa pra mim é alta e dia lindo é quando tá chovendo. Mas não digo nada e eles continuam me irritando com aquele tapinha na cabeça. Boa menina, tão linda. Nossa, como tá aquecendo rápido, meu Deus. Ai, isso irrita muito. E na hora do jantar, tem que aguentar aquele papinho de legumes. Vai comer só isso? Cadê os legumes desse prato? Ah, desse jeito vai acabar ficando fraca. Já tá pálida, feito um fantasma. Eu juro, eu tento não prestar atenção, mas é difícil. Eu já me irritei. Nossa, e domingo? Tem muita aquela minha prima, a Luísa. Ô, que garotinha mais irritante aquela, viu? Ela vai entrando no meu quarto sem a menor cerimônia. Mexe e quebra tudo. E eu não posso dizer nada. Ah, mas é o melhor. Ah, porque se eu fosse abrir a minha boca, pra dizer alguma coisa, ia ter pra ela colar com a língua tudo que ela quebrou. Mas não digo nada, porque como sempre vai acabar tudo sobrando pra mim, né? Quer saber? Vou morar sozinha, viu? No meu quarto. Sozinha no meu quarto? Ah, deixa, vai. Ah, e ontem não te contei. Eu tava em contorno da rua e encontrei a minha mãe, né? Ela tava assim com a boca meio torta. Pergunta o que tinha acontecido. Acredito que ela me deu maior fora. Eu, hein, não entendi nada. Se a gente se quitar da toa.